Passa por dentro do tecido, passa pela lantejoula, no buraquinho, e passa o vidrilho. Passando no vidrilho, a lantejoula vai ficar presa, aí retorna, enfia na agulha um pouquinho mais pro lado, puxa lá atrás, e aí a lantejoula fica presa. Aí, repete, enfia a agulha, a lantejoula, no buraquinho, o vidrilho, você pode usar as cores que você quiser, que combinem. Retorna um pouquinho mais pro lado, prendendo assim a lantejoula. E vai fazendo assim o desenho que você quiser, você pode fazer desenhos também com a lantejoula, e vai bordando a sua peça. Depois, pode colocar nas pontas do cinto, essas bolinhas que são usadas também em árvore de natal, cortando de tamanhos iguais e prendendo pelo meio. Vai ficar um cinto harmonioso, que faz um barulhinho, que motiva para a dança do ventre. Um abraço!